Vou pegar o vácuo aqui Passar por fora Principalmente com a tecnologia Não tem molas É hastes ligadas ao Meus amigos do canal GamerGamer Sejam todos muito bem-vindos Para mais um episódio da série Tourist Troop Pessoal, olha isso Olha essa moto, cara, eu vou deixá-la girando aí Porque esta É a moto Esta é a marca de moto Que eu mais amo na vida É um sonho, né? É italiana, é vermelha Tem imponência Tem a sua característica forte, marcante Desde a década de 60 Senta Que nós vamos hoje Correr e conquistar a única moto da Ducati Neste jogo, nesta versão de jogo Eu vou contar pra você um pouquinho da história Desta marca fenomenal Bora lá A série Tourist Troop aqui no canal Não para 30% do game Já e hoje Vamos progredir um pouquinho mais Vamos ir no modo desafio Aqui do game E vamos correr aqui Na Ducati, galera Na Ducati Simples Duas motinhas só Que na verdade é apenas uma Sua versão de rua Depois sua versão de corrida Bom, a história que o jogo conta pra nós Da marca aqui é bem simples Fundada em 1920 Inicialmente fabricando rádio Mas depois ela começou a fabricação de motos Depois da Segunda Guerra Mundial Com ênfase em motores em V A 90 graus Ou em L Enfim, V ou L a 90 graus Com a tecnologia Desmodromic E o jogo finaliza nos dizendo que a marca Ducati é famosa Pelo número de vitórias Nas competições de motovelocidade No mundo afora Isso é verdade, né? Não posso colocar imagem aqui pra vocês Infelizmente por direitos autorais Mas quem curte motos Quem curte motos Vai com certeza lembrar Aliás, está gravado na sua memória Vou colocar apenas uma imagem Pra vocês vislumbrarem Lá em 2008 Na memorável disputa pela primeira Cara, tô arrepiando Arrepiando Disputa pela primeira colocação No circuito de Laguna Seca Nos Estados Unidos Valentino Rossi contra Casey Stoner Que vinha de uma sequência de três vitórias Meu amigo Não posso colocar a imagem aqui Mas procura no YouTube Laguna Seca Rossi Stoner Só escreve isso E vislumbra essa disputa, cara Ducati vs Yamaha Bom, mas Vamos lá Primeiro, antes de contar a história pra vocês Vamos ganhar essas motos Maravilhindas Ducati 999 A única moto da Ducati Apresenta aqui no jogo Mano, 150 cavalos de potência A 10 mil giros 12 quilos de torque Pesando 181 quilos Olha só o design dessa moto Cara, sensacional Meu Só tem vermelho Só tem vermelha Vamos lá Três voltinhas de forte Pra fazer bonito Partiu Outro mais red mil Bem mais potente que nós Cara, ele é bem mais potente Bem mais leve que a gente Poxa O polifone Tá dificultando pra nós Tá dificultando pra nós aí Mas vamos lá então Será que ela curva as motinhas? Ô Quase fui pro ralo já Vamos lá Painelzinho dela, ó Chique Cara, é muito, muito GP essa moto, né Cara, olha isso O tacômetro ali Analógico Mostrando o RPM E logo abaixo também O digital, né Mostrando a velocidade Com maiores informações Cara, é sensacional O design dessa moto também Remete a mais uma verticalização, né Acho que isso aí não Isso aí, beleza Olha só A frente dela Farol dianteiro Cara, é demais É demais Design da Ducati Claro, né Espanta muitas pessoas Mas também agrega muitas pessoas Que amam esse design Ou você gosta Ou você odeia Ou você fica no meio termo Ah, pô É uma moto italiana Moto diferente Olha esse escapamento aqui em cima Olha essa frente dela Né Por ela ter motor em V 90 graus Um cilindro lá na frente Próximo do painel E o outro cilindro Bem aqui Embaixo da bunda do piloto Então São cilindros bem distantes Um do outro Isso faz com que a moto Seja uma moto estreita É uma moto estreita, galera Não é larga Ela é estreitinha Mas porém um pouquinho mais comprida Então é entre eixos maior Mas ela é estreitinha Bem estreitinha Tá vendo? Olha só Cara, top Top Vamos lá Concentração aqui Temos mais duas voltinhas Pra tentar ganhar Esta moto Então são características Marcantes Que a Ducati coloca Desde a década de 60 Onde Na década de 60 Pós-guerra Né Bem pós-guerra Ela fabricou A moto 250 cilindradas Mais rápida Do planeta Foi aí Opa Foi na década de 60 Onde veio a ascensão Da marca Ducati Por ela fabricar Essa moto De baixa cilindrada E muito rápida Nossa Ela explodiu Cara Aí explodiu Aí De 60 pra cá Ai Quase cair É a marca foi Foi longe Já conto mais Pra vocês Dessa história Em detalhes Já já Opa Esse circuito aqui É complicado Peraí Vamo lá Pegar o vácuo aqui Passou pro fora Vamo lá Vamo lá 7 segundinhos Tá tranquilo Segura no freio E deu Não deu Cara Ah Esse circuito É complicado Bora pessoal Mais uma tentativa Tá difícil Essa pista prega peças Essa pista é safada Mas vamo lá pessoal Pega a história aí Tá Atenção pra história A Ducati Atenção A Ducati Com sede na Itália A Ducati É da Audi Certo No meio disso aí Tem a Lamborghini Certo Mas Audi Ducati Lamborghini É tudo da Volkswagen Entenderam? Hoje A história é essa Volkswagen É manda chuva aí Do grupo Volkswagen Grupo Volkswagen Na verdade É um grupo Então ela manda em todo mundo aí Ai Vou me concentrar Pra não cair isso aqui Pô tem duas motos Só pra ganhar Pra conquistar né Tô com uma baita dificuldade De ganhar a primeira Vai Bora Uh Quantos segundos? Vou me concentrar Um pouquinho mais aqui Sete segundos né Tem que sofrer Reto Beleza Puxa pra dentro Boa Tentar ultrapassar De novo Nessa segunda volta Abriu Criou Uuuuh Zebinha Pensei que ele ia tombar Quase tombou Beleza Vamos nessa Vamos lá Atenção Partiu Então Como eu já disse pra vocês Na década de 60 Ducati Conquistou seu lugar Na história Da indústria Sobre duas rodas Fabricando a moto 250 milímetros Mais rápida Do planeta Vamos lá A partir da década De 70 Pessoal Ducati ficou famosa Mais uma vez Já estava famosa né Mas ela ganhou mais um destaque Porque começou a produzir motores Com grande deslocamento Isso até hoje Quer um exemplo? Esta moto Que nós estamos guiando Aqui agora Ela tem mil cilindradas Opa Mil cilindradas E tem apenas Dois cilindros Ou seja Cada cilindro Teoricamente Tem 500 Né 500 cilindradas Cúbicas Enquanto Uma moto A Sred Que está bem ali Na nossa frente Ela é também A mil cilindradas E tem Quatro cilindros Então Cada cilindro Tem mais ou menos 250 cilindradas Cúbicas Entenderam? Então Ducatona Famosa também Por produzir motores Com grande deslocamento Motores Sabe? Com cilindro grande Pesado Monster mesmo Bom Isso é o que Acaba produzindo Também Os roncos Mais monstruosos Das motos Da Ducati De rua Até hoje Principalmente Com a tecnologia Desmodrônica Monstro Vamos lá Agora sim Só frear Segura Deu Opa Quase Mas deu Beleza Ganhamos a vermelhona De Rua Agora Vamos Tentar ganhar A mesma moto De corrida Pessoal Um adendo aqui Uma atenção Tá? Tecnologia Desmodrônica É uma tecnologia Diferente Para Comando Basicamente Para comando De válvula Agora você Que apenas gosta De moto Não vai entender Muito Mas Vou tentar Exemplificar Para vocês Hoje em dia Você consegue Ganhar desempenho No motor a combustão Mexendo muito No comando De válvulas Mexendo Na abertura E fechamento Das válvulas Isso é padrão Tá? Existe a correria Pelo petróleo Correria pela vida Também existe No mundo A combustão Em busca De desempenho A correria Para as válvulas Então Cada fabricante Principalmente Dentro Do cenário Competitivo Tentam desenvolver Tecnologias Diferentes Para O Gerenciamento Das válvulas De um motor VTEC VVT Entre outras coisas Mais conhecidos Costumeramente Conhecidos por nós No mundo Automotivo Então Num projeto Convencional A válvula Abre Fecha Abre E fecha De novo Quatro tempos Beleza? E esses movimentos De abrir e fechar Do sistema convencional São feitos por molas Por hastes Beleza? Até aí ok Sem segredo nenhum Certeza que você já viu Um motor aberto No sistema De válvulas Desmodrômicas Existe Dois Excêntricos E dois Atuadores Para abertura E fechamento E não tem Mola de retorno Então Como mostra a imagem O que é o sistema De retorno? É as molas É as molas Que fazem as válvulas Voltarem A posição Original Fechadas Entendeu? Já no sistema Desmodrômico Não tem molas É hastes Ligadas Ao eixo de válvulas Esse sistema Desmodrômico Da Ducati É muito Barulhento Muito mesmo Eu lembro ainda Na minha época Solteirice Quando eu andava De motos E fazia parte De grupo De motos Surgiu Um amigo nosso Acabou comprando Uma Ducati usada E ele ficou com medo Porque Poxa Minha Ducati Está batendo válvula Mas não Ela não bate válvula Ela é muito Ela é tão barulhenta Esse motor É tão barulhento Que parece Para nós Mãeiros mortais Que é um motor Que está com problema E está batendo válvula As válvulas Estão desreguladas Mas não É que É Nossa cara Foi muita curva Essa moto Meu Deus O louco Velho Estou me sentindo Stoner agora Aqui É muito equilibrada Ducati É muito equilibrada É outra moto É outra moto Outra moto Entenderam Meus amigos Bom Seguinte galera Eu abro aqui O espaço Dos comentários Nesse vídeo Para Se você é mecânico Ou se você tem mais entendimento Sobre esse sistema Quiser Desplanar Para nós Fica à vontade Eu não sou o dono da verdade Eu sou só um entusiasta Gosto muito de motos E pesquiso um pouquinho Tento Saber um pouco sobre Mas não sou Digamos Técnico Não sou nada Não possuo muito conhecimento Então fiquem à vontade Até mesmo Para me corrigirem Fiquem à vontade Aqui Nos comentários Para me corrigirem Caso Eu tenha passado Alguma informação errada Belezinha Mas Para Ai Ai Para Acho que não vai conseguir Essa volta aqui Para pouco entendedor Meia palavra basta Ducati É Ducati Só isso Cara Uma moto totalmente excêntrica Top demais E diferente Monstro Italiano É a Itália que fala Será que dá galera? Será que vai dar o tempo? Vai dar Mas vai dar em cima Vai 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 Corre 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 Deu E assim Nós conquistamos Todas as motos Da Ducati Aqui No Tourist Youth Número 66 Número Giner Gamer Beleza Fechou Olha Vou ser bem sincero Com vocês Eu acho Que esta aqui É a melhor moto de corrida Que eu já pilotei no jogo Até agora Muito boa mesmo Então marca Ducati Conquistada No próximo episódio Vamos começar Talvez para Triumph Ou para MV Augusta Beleza galera? Então não se esqueçam Por favor Deixe seu like No vídeo Para fortalecer o canal Se inscreva também No canal Compartilha Manda para os amigos Este jogo Pouco conhecido Para Playstation 2 Mas muito bem feito 31.5% Do game completo Do modo carreira completo E vamos até 100% Com qualidade Com nostalgia E com dedicação Para vocês Beleza? Forte abraço a todos Ótimo domingo E até mais